Sebrae deu início hoje, a 6ª edição do Mercado do Produtor em Teresina. Nesta edição, o evento acontece no Complexo Turístico Mirante da Ponte Estalhada, onde tem uma feira de produtos regionais. Hidria Portela traz mais informações. Boa noite, Nájula, boa noite, telespectadores do jornal Cidade Verde. É isso mesmo, nós estamos aqui no Complexo da Ponte Estalhada, com a Feira do Produtor. Essa é a 6ª edição aqui em Teresina. Bom, e o evento conta com praça de alimentação, conta também com 58 expositores. E a gente está já aqui ao lado do Júlio César Filho, que é superintendente do Sebrae aqui no Piauí. E vai falar um pouquinho, né, primeiro com o surgimento, falar um pouquinho sobre o surgimento da Feira do Produtor. Como foi que tudo começou, superintendente? Começou como os pequenos negócios, procurando o Sebrae para que pudesse expor e vender suas mercadorias. E daí nasceu o Mercado do Produtor, onde os pequenos negócios têm essa oportunidade, não só de Teresina, mas também de outras cidades do entorno, que possam expor e vender os seus produtos. O evento chegou já na 6ª edição, né, essa é a 6ª edição. O que é que a gente pode esperar? Aqui nós estamos esperando 5 mil pessoas de hoje até domingo e uma média de venda de todos esses 57 expositores que estão aqui de 170 mil reais. Então é uma oportunidade que ele tem, que eles possam ter competitividade dos seus produtos, ter um desenvolvimento sustentável e assim ganhar o seu dinheiro. Aí, Mercado do Produtor, que fica, vou repetir, aqui no Complexo da Ponte Estalhada e a gente está te aguardando por aqui. Eu volto aos estúdios do jornal Cidade Verde.